o Brasil canal João Carlos pesca do estado no ar gente olha aí o peixe agitado aí ó nesse momento aí o chatinho tá por aqui pessoal acabando levar o nosso peixe aí bagunçou a nossa pescaria nós estamos na casa dele né nós estamos na casa dele olha lá olha lá olha lá o chatinho lá olha ali ó tem muito chatinho aí muito muito mesmo é aí de onde tá aí que tá na nossa pescaria aí você vê que pulou lá tem bastante aí cara aí só Deus na causa agora aí para resolver a nossa vida aqui no alto mar né olha agora aí ó olha que é chatinho aí gente vocês que não conhecem chatinho aí ó olha como é que tá ele chatinho aí tem muito muito mesmo olha só aí ó meu Deus do céu olha só olha aí ó nossa senhora muito próximo da embarcação dois irmãos aí ó muito próximo mesmo gente e eles aí estão bagunçando a pescaria da gente né olha aí ó olha só agora agora olha olha ave maria eles estão muito é muito eles estão no lugar deles né gente estão aí no lugar deles aí vamos ouvir vocês os comentários no horário chatinho acabando de bagunçar a pescaria do barco pesqueiro dois irmãos e do barco pesqueiro é mãe viu né também foi lá no barco pesqueiro mãe viu aí não sei se tá sendo registrado por lá sei que por aqui tá por aqui não passa nada ok e entreguei é muito chato aí cara Ameaça muito o peixe aí, gente A turminha tá aqui chamando o peixe, entendeu, gente?